Mas olha só, o Tiago Arraes, se eu não estou enganado, ele me disse que você está ajudando num trabalho de umas letras minhas. Vai ficar... Olha, a gente está super empolgado, a gente está muito feliz com essa possibilidade de a gente trabalhar esse texto que você já tem há tanto tempo. Esse musical. E a gente juntou um grupo de pessoas para compormos juntos, a gente meio que dividiu. Bom, fale você primeiro, depois eu falo da minha parte. Não, eu só me senti muito honrado. A gente está muito honrado. Vai ser muito... Num primeiro momento a gente quer produzir o material, a parte de composição, e aí no segundo momento a gente quer ver como melhor viabilizar no sentido de... Como transformar isso num registro também. Mas é uma coisa... Porque eu estou querendo fazer e levar isso para o teatro mesmo. Sim, é. E além de DVDs, clipes, músicas e tal, levar para o teatro, porque ele tem um tamanho teatral. Com certeza. Quando eu fiz, eu estava pensando numa coisa estilo The Phantom of the Opera. Eu estava... Tinha acabado de pregar três dias seguidos ali na vizinhança da Universidade de Oxford, e para um grupo de missiologistas do Reino Unido, que se reuniram uns 500 mais ou menos, e me pediram para falar três, quatro dias sobre o meu olhar missiológico. E aí eu peguei o gadareno e a história do gadareno e a complexidade do ambiente inteiro do gadareno, começando lá atrás, em Alexandre o Grande, depois Ptolomeu, Celeuco, os conflitos todos, helenizações romanos e tal, até a presença da legião romana ali na região hoje chamada Jordânia, antiga Decapulis. E eu falei sobre um monte de fenômenos vinculados àquela narrativa durante aqueles quatro dias. Quando eu entrei no avião para voltar da Inglaterra, na realidade eu estava morando na Califórnia, estudando lá, e a gente sobrevoou a Europa toda, e eu olhei para o lado direito e tinha uma aurora boreal estourando longe, lindo. Nossa, que lindo! E eu fiquei com o coração saindo pela boca, eu peguei um papel e escrevi aquilo de uma sentada só. Eu acho que em duas horas, três horas, aquelas letras estavam prontas. Que demais! E foi assim, meio em transe. Catático, né? Catático. Fiquei procurando quem pudesse fazer. No início, meu amigo Josué Rodrigues, que viajava muito comigo nos anos 80 e 90, ainda botou uma música ou duas. Depois, eu contratei um amigo que eu acho exuberante, exímio, maravilhoso. Eu paguei um valor para ele musicar as músicas e ele me devolveu um trabalho muito lindo. Mas como eu estava com aquela fixação de musical do Gadareno, da Phantom e essa coisa toda, eu fiquei querendo encontrar aquela semelhança. Acabou que a minha vida deu um milhão de voltas, em 98 eu morri, ressuscitei, e foi, continuei e deixei lá. Até há um tempo atrás, quando eu falei, não, eu não quero morrer sem ver isso tudo musicado. Eu gostaria de ter esse privilégio. Aí o meu filho aqui, o Daniel, me falou, por que você não mostra para o Tiago? O Tiago tinha vindo aqui em casa uma vez, estava voltando uma segunda. E aí eu falei, tá, vou guardar e vou mostrar para ele quando ele chegar. Ele chegou e levou. E aí começou a me dar notícias. Falou de você, falou de outros queridos amigos. Estêvão, Felipe Valente, Estêvão Queiroga, já fizeram, a gente já tem quase metade, né? Já tem quase metade, falta a segunda, a segunda metade. Eu fiquei numa felicidade, numa gratidão e quero expressar isso a você de todo o meu coração mesmo, meu querido. Muito obrigado. Isso é um privilégio, sem sombra de dúvidas, é um privilégio. Honradíssimo, e quero ver isso no Teatro Municipal do Rio, Teatro Municipal em São Paulo, em alguns outros lugares. Já tem até o Teatro Municipal de Literói aberto para fazer isso. Que legal. Então, é assim que eu projeto esse desejo de ver isso realizado e, obviamente, com vocês lá, né? Vamos realizar. Não tem graça. Vamos realizar.